Por toda a minha vida Oh Pai, oh Senhor te louvarei Pois meu fôlego é tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz, Jesus É mais doce do que o mel Que me tira desta prova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas Oh Lord E ao mar os seus limites E eu me sinto tão seguro Pai E eu me sinto tão seguro No teu colo, oh altíssimo Não há ferro Nem portas Nem portas Que se fechem Diante da sua voz Não há doenças Nem culpa Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade Meu Pai Se acalma Na voz daquele Que tudo criou Pois tua palavra É pura Escudo Para o que nele Não há ferro Não há ferro Nem portas Nem portas Que se fechem Diante da sua voz Não há doenças Nem culpa Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade Jesus Se acalma Na voz Na voz Na voz daquele Que tudo criou Pois tua palavra A palavra Jesus É pura Escudo Para o que nele Crê Escudo Para o que nele Crê Oh Escudo Para o que nele Crê 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 Obrigado Sua vida Obrigado Senhor Eu O que Meu Deus É É É É É É É É É Obrigado.